No Tag Games de volta, então Grisada antes de mais nada quero agradecer aí pelos 20 mil inscritos, muito obrigado mesmo Grisada, vai sair vídeo especial aqui no canal, espero aí que vocês gostem, pra quem não sabe como vai ser, vai ser perguntas e respostas, querem participar disso? Então entre no grupo que tá aí na descrição, vai estar o primeiro link aí do grupo no Facebook e deixem sua pergunta lá, beleza? Então é isso aí, meta de 100 likes aí pra esse vídeo, vou lançar o trailer aí do Brasileirão do PES 2017 e logo depois eu vou comentar aí pra vocês, beleza? Solta o trailer! Você, você vai encontrar aqui, muita emoção, nossa arte é sua diversão Você vai se mover, vai necessitar do seu sentido Você vai se entregar e vai alimentar sua fantasia Você vai se mover, 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 vai se Então aí, já começamos o vídeo com alguns estádios licenciados, como Morumbi, Vila Belmiro, Arena Corinthians. Vemos aí que o Santos também aparece como licenciado, o Gabriel Gabigol, com a face perfeita. Esperamos aí que realmente venha, tanto para a antiga quanto para a nova geração, a licença e as faces reais dos jogadores. Somos aí o Internacional e o Fluminense, se eu não me engano, é o Fluminense ou o Corinthians, não sei. É o Fluminense. Agora é o Palmeiras, Atlético Mineiro. Agora aí, o São Paulo aí tem uma grande novidade, gurizada. Que novidade é essa? Agora vamos poder colocar aí o goleiro para a área. Não sei se vai ser somente no final da partida, mas vai ter aí o lance de colocar o goleiro para a área, mano. Isso aí já vai ser muito útil, porque eu gostava muito de fazer isso, principalmente no FIFA, que dá para fazer isso. É colocar o goleiro para a área para ter mais um ali para ajudar, para quando a gente está ali, sei lá, perdendo de 1x0 ou empatando 1x1. E ali com o goleiro ir meter para o gol. E depois do final ali, a gente vê aí os jogadores levantando a taça. Já vemos que realmente é totalmente licenciado. Vai ter também até as comemorações aí, levantando a taça, essas cenas de comemoração. Acredito que tenha também na antiga geração, não somente nas novas gerações. E realmente, cara, finalmente aí vemos um brasileirão totalmente licenciado. Esperamos que venha todos os times, cara. Para todos os times, não só alguns licenciados, que seja todos os times realmente com as faces, com as faces, com os nomes, com tudo certinho. E como a gente vê no final ali, aparece o nome de todos os times, inclusive do Grêmio, que o Grêmio tem mania de vir aí com as faces e os nomes bem genéricos. Mas espero aí que dessa vez aí a Konami tenha acertado. Pois fizeram live lá no canal da CBF. A CBF fez entrevista, tudo junto com os representantes da Konami. Então dessa vez o negócio deve ser sério mesmo. E agora um aviso rápido aí para você que não adquiriu aí no PES 2017. E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital, que vai estar na descrição. Com ótimos preços, o PES 2017, vocês não adquiriram ainda. Podem usar o cupom de desconto, que é no tag PES 2017. Vai estar na descrição aí o cupom e também o link da loja. É só vocês aí passarem lá no site, colocar o cupom e comprar na pré-venda. E podem usar esse cupom também em qualquer outro jogo da loja. Então é isso aí, gurizada. Para quem não se inscreveu no canal, ainda se inscreva. Deixa aquele gostei para bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de participar do grupo no Facebook, que está no primeiro link da descrição aqui. para vocês perguntarem aí, perguntas, óbvio, para o próximo vídeo de especial de 20k aqui do canal. Obrigado a todos. Tamo junto. Sempre, gurizada. É nóis. Falou. Fui.